Três filmes a pinarem em missionário! Fifty Shades Freed Uma coisa tem que ser dita que este filme fez muito bem que é que acabou. É o ultimo! Não vai haver mais! A não ser que também vão pela mesma via dos filmes e agora fazem... dos livros aliás! E agora fazem tipo na versão dele... I don't know! I hope not! Portanto, o terceiro das cinquenta sombras de Grey! Finalmente guys! Agora jokes aside! Acabou! Toda uma trilogia extremamente fraca que foi puxada a limites tipo... Por gajas com falta de bom sexo na vida delas! Ponto a ser! Ponto isto! Guys! É o melhor dos três! Tudo bem! A fasquia estava muito baixa! O primeiro era merda! O segundo era merda! O terceiro era merda! Mas é merda menos... menos mal cheirosa! Estão a ver? E neste... é o primeiro que eu digo assim! Eles têm química! Guys! They worked on that shit! E três anos depois ou o que é que foi! Tiveram química! Mas... A química que eles têm aqui não é a química que eles deviam ter quando... Já estão casados! Se calhar! Era a química que eu digo logo no primeiro filme! And then they build up from that shit! Digo eu! Plot wise! Consegue ser o melhor! Tipo não tem aquelas quedas malucas de helicóptero! E depois dizem... No! I'm cool! Rich guys don't get bruises! É o que tem ainda o melhor plotzito! Se bem que lá está! O plot é fraco! Como há porcaria! E um grande problema deste filme! Pelo menos para mim! E eu tenho que concordar com o review do Jeremy Jantz! Que é... Este filme baseia-se muito na cena de um gajo se preocupar... Tipo... Por eles! Com a relação deles! And I'll be honest! I didn't give two shits! E há certas cenas... O que acontece? Durante o filme que... São feitas para terem impacto! E não tão mal feitas! But I just didn't care about them! That's the thing! E foi já naquilo que aconteceu! Uau! Mas... The rest is sure! Há lá coisas que acontecem que é da género! Hã? Como? Tipo... E ninguém fica a saber! Portanto... Neste filme continuamos a ver os comportamentos do Grey Que são mesmo do género! Amigo! Só te safes porque és rico! Porque se fosses um planeta tinhas uma restriction order! I've been venting this! Tipo... Nas revistas desta trilogia! Eu acho que nas revistas do 1º! Tenho que olhar o canal desta altura! Não! Não vou fazer! A scenery e a fotografia continuam a boia-fis! Porque lá está! It's the rich life! Tipo... Obviously tu vais gostar do que estás a ver! Né? Tipo... Os planos não estão mal feitos! Também quero botar aí que eles dizem... Oh meu Deus! Não! Não tenho um plano que é de género NICE! Não! Mas... Ah tá! Tipo... Há uma situação em que eles estão a tomar banho! Numa banheira boia da Lawson! Boia da grande tipo jacuzzi like shit! Com uma montanha no fundo! Pá! Um gajo olhe para aquilo a gente! Não! Eu quando tomo banho... Tipo... Tenho aquelas anulinhas tipo assim... Tipo clarabóia! Estás a ver? Não é clarabóia! Tipo... Não vês nada! E pá! Também saberei se o que vier era de prévios! Tipo... Não era uma puta de uma montanha! Vida de pobre! Há certas cenas que um gajo realmente olha e a gente... Porque é that rich life! Mas... Plot wise... Conteúdo do filme em si é mesmo tipo... É? A melhor cena do filme que eu diria realmente é ser a banda sonora! Tipo... Independentemente de gostarmos ou não do jogo musical... A banda sonora sempre esteve bem da bem para o filme! Este é um exemplo disso! A banda sonora é fixe! Se bem que pareceu-me que era tipo... Rita Ora! Tipo para a frente e para trás! Tipo siga para mim Rita Ora nesta merda toda! Mas pronto! Rita Ora! Guys! In the end! Fifty Shades! Freed! É pá! É daquelas merdas que é assim... Quem já viu os outros dois... É pá! Porra! Vejam isto também! Porra! Mas... Quem não viu nenhum deles por favor! Não vá a ver! Não... Não se deixem arrastar pelas vossas namoradas e dizer... Ai! Vamos ver amor! Passa logo eles a lhes prometeram na aula nesta noite! Caga lá nisso! Caso contrário! Tipo não vale a pena! Tipo... Meia-návega! Há lá uma plana ou outra de návega inteira! Mas é muito meia-návega! É inacreditável! Que... Pá! Pelo menos é assim! Eu não sei! Na minha experiência nunca sai só tipo meia-návega! Tipo ao ponto de ficar tipo meia-návega! Não! Tipo é sempre a tirar de tiro tudo! Mas não! Não foi lá ali muita meia-návega da parte dele! Eu acho que foi meia-návega! Mais uma vez! Tipo faça um counter! Quantas vezes é que foram! Meia-návega! Portanto olha lá! O futebol é de coisas que é gente! Uuuuh! Filha da mãe! Mas olha lá! Do not go see this shit! Women! Fá! Vocês gostam de ver este tipo de filmes! Não é? Vão-me ver isso! Tipo não levem pepinos! Tipo cenas fálicas! Por favor! Há pessoas que trabalham nos cinemas! Tipo! They do not wanna clean that shit up! E portanto! Guys! Não vejam! 50 Shades Free! Geralmente! Guys! Não vejam! It is absolutely fucking ridiculous! Tipo! Não! Tipo! Lá está! É o melhor dos 3! Mas continua a ser muito mau mesmo! Muito mau! Portanto! Não façam isso a vocês! Não façam! Não vejam isso! That's it guys! Portanto já está bom! Se curtei o vídeo! Like! Se não curtei o vídeo! Se curtei o vídeo! Like! Share! Subscribe o canal! Pardem com os amigos! Vejam mais vídeos! Eu sou o Frutus! Era o alto! Acabou!